Faça uma roda Faça uma roda Faça uma roda A exchange durmas com o Abacão Vaiassem sozinha dos générativos Mas a CMS então iremos Mais alguém que eu quero me testimonizar Quando eu anestésser Não vais conter o entendermos Mas a polymer ao absoluto Não sei que vai me importar Vai para o seu rato Me dico assim a amar Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.